O Pé na Rua tá começando! E a gente quer saber o seguinte... De onde você veio? Você, João, veio de onde? Eu vim de lá, daquela barraquinha de pastel, tá vendo? Então, João, a ideia não é bem essa. Eu sei, Gabi, eu tô brincando. Eu sei que a ideia do programa não é essa, né? Eu sou de São Paulo mesmo, agora meus pais. Meu pai é de São Vicente e minha mãe é do Ceará. Olha só, mistureba. Eu sou de São Caetano do Sul, portanto sou um sul-sã caitanense. Meus pais são do ABC, meus avós são do interior. E tá bom pra ele, eu vou contar a minha saga da família. É, numa cidade grande como a nossa, João Vitor, muita gente veio de outros lugares. Pois é, e se por acaso você nasceu por aqui, pode acreditar, alguém da sua família veio de longe. De onde você veio? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. De Santos. Daqui de São Paulo mesmo. Sou de Campinas. Eu vim de São Paulo. De Ceará. Eu vim de Santo André. Eu sou de São Paulo. Eu nasci em Tóquio. Eu venho de Cotia. Daqui de São Paulo mesmo. Eu vim de Cuiabá. Eu sou quase um andarilho, né? Eu já, acho que eu morei em quatro cidades diferentes. Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo, capital. São Paulo. Pô, eu vim de Guarulhos, que é aqui perto, mas sempre tem aquela história, né? Pô, você veio da roça, gente. Não é tão roça assim. E teus pais, ou avós, ou bisavós? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E os seus pais? Meus pais vieram de Pernambuco e meus avós também. Meu pai veio do interior de São Paulo, assim, pertinho do Paraná. E minha mãe veio da Bahia. Meus tataravós são espanhóis. A minha mãe é de São Paulo e meu pai veio de Minas. Meus avós são portugueses, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai. E os seus pais? São da Argentina, fugindo da ditadura e tal. Minha mãe é do Paraná e meu pai é daqui do interior. Os meus bisavós vieram do Japão. Meu pai é do interior, de bofete, e minha mãe é peruana. Meu pai é argentino e a minha mãe é brasileira. Os pais? Minas Gerais. Meu pai veio da Nigéria e minha mãe é brasileira. Minha mãe é paulista e meu pai é catarinense. Pô, então, minha mãe é aqui de São Paulo mesmo, só que meu pai veio lá de Aparecida. Minha mãe é de Santa Catarina e meu pai é de Araçariguama. São do Sul. Toda a minha família é do Sul e acabaram indo, meus pais acabaram indo pra Mato Grosso. Eu tenho, por parte de pai, meus avós são baianos. E por parte de mãe, meu avô é catarinense e minha avó é índia, mas de Santa Catarina também. Meu pai é de São Paulo e a minha mãe é de Itatiba. Caramba, lugares bem diferentes, né? Bem diferentes. Você acha que as pessoas têm um pouco o jeito do lugar de onde elas vêm? Minha mãe até hoje tem sotaque de lá. Tipo, a galera de Minas é muito diferente da galera de São Paulo. Eles são, eles gostam muito de comida. A gente consegue identificar isso no dia a dia, né? E a galera de Santos é mais relaxada, é mais estilo praia. Tem costumes diferentes. Quando eu vou pra lá, eu acabo ficando um pouquinho com sotaque também. O que é interessante na questão dos argentinos é que eles realmente, assim, em comparação com os brasileiros, eles realmente gostam muito dos brasileiros, assim. Meu pai tem um jeito no meu interior, meio que querer pescar no final da tarde. Porque cada lugar tem uma cultura. E cada pessoa, tipo, assemelha essa cultura com a sua personalidade de um jeito diferente. Eu acho que é muito da personalidade do lugar, você acaba se moldando. Acho que de onde você vem não te define totalmente. Eu acho que tem mais a ver com a sua convivência nos lugares onde você tá. Por exemplo, se eu tivesse nascido no Nordeste e viesse pra cá, pra São Paulo, eu acabaria mudando o meu jeito. E você eu nunca vi. Na hora que eu tô aqui faz pouco tempo. E você aprendeu a cozinhar foi no Ceará, é? Sou do Ceará, não. Eu já sabia cozinhar antes, agora as coxinhas que me ensinou foram seus miros. Fala sério, João. Isso aqui tem comidas do mundo inteiro, cara. Exatamente, Gabi. Por isso que a nossa dica de hoje é o Mercadão. Um dos lugares mais tradicionais da cidade de São Paulo. Em 1933, inauguraram o Mercadão. E só o prédio dele, com seus vitrais incríveis, já vale a visita. Agora, pra visita ser completa, vale a pena experimentar uma das muitas delícias que o Mercadão oferece. Aqui, você pode encontrar diversos espaços gastronômicos, onde pode saborear deliciosos pratos, enquanto observa a beleza arquitetônica do lugar. Tá aí, tá afim de conhecer um lugar bacana aqui em São Paulo? Então venha ao Mercadão. Refeição e diversão garantidas. Exatamente. Vai lá em cemais.com.br barra pé na rua pra conhecer o que mais ele oferece de bom, viu? Entra lá. Você acha que muda pra cá, pra São Paulo, que é uma cidade muito movimentada, correria? Sente essa diferença? Sente esse choque? Aqui eles tiveram a ilusão que ia ter casa, carro, essas coisas, ter um bom emprego. Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu senti bastante quando eu voltei no interior. Tem um carioca que trabalha com a gente. E aí? Ele sente bastante diferença. Ah, eles falam da correria daqui, trânsito, essas coisas. Ele falou que aqui as pessoas são bem receptivas, que ele conheceu minha mãe logo no começo, só que o custo de vida é caro. Ela teve um pouco de dificuldade por conta da língua. Qual é o motivo da sua visita? A alimentação era diferente também, né? Gosto de comida. O brasileiro é mais aberto, etc. O japonês é mais fechado, né? Lá era todo mundo junto, aqui é cada um por si. São Paulo, você foge daqui por causa do trânsito, mas você tem uma qualidade diferente de quando você está na praia. Você tem mais acesso, acesso mais fácil às coisas aqui, shopping, cinema, bons restaurantes. Vida brasileira e a cultura brasileira também está se difundindo lá no Japão, né? Em função dos brasileiros que têm ido pra lá. São coisas diferentes. Ela não vai no cinema, mas ela come um peixe fresco, come ostra todo final de semana. Quem é que você conhece aqui no Rio? Minha mãe. Quem nasce, cresce e morre no mesmo lugar, será que a vida é diferente de quem sai por aí pra conhecer outros lugares? Você tem que buscar alternativas onde você está. Você vai pra um outro lugar, você não sabe o que você vai encontrar. Ah, eu acho que quem nasce morre no lugar que nasceu. Por quê? Ah, sua cidade, né? Quem permanece na cidade. Por quê? Porque já nasceu, já é acostumado, os parentes, amigos, tá tudo aqui. Se a pessoa gosta de ficar no lugar que ela está, eu acho que essa é a felicidade dela. Aí eu acho legal mudar, você conhecer o mundo inteiro. Abre a cabeça. Mesmo saindo de Santos e São Paulo e vindo pra São Paulo, que é tão pertinho, já é outra cultura, já é outro jeito. Não existe mais esse negócio de você fixar raiz num lugar e ficar assim pra sempre. É legal você sair de casa pra poder conhecer coisas diferentes e ter certeza se você realmente gosta desse lugar e quer ficar, ou se você tem que sair e realmente ir pra outro lugar que aquele lugar não está te fazendo bem. Eu conheço um monte de gente que mora aqui em São Paulo e não sai daqui nem da pau, então... Eu tenho a felicidade de morar em São Paulo, mas eu penso em sair daqui. A pessoa é feliz desde que a pessoa seja feliz mesmo, com ela mesmo. São Paulo é gostoso, é bom, mas é muita poluição. Foi aquilo que eu repito novamente, muito trânsito, estresse. Então se você tem a felicidade de morar onde você nasceu, não saia. Eu não acho interessante você ficar estagnado no mesmo lugar. Eu acho super legal você conhecer vários lugares diferentes, é muito divertido. Você tem contato dentro do país, você percebe que tem pessoas completamente diferentes de você e todas são brasileiras. Isso eu acho super interessante. Eu acho que é muito mais legal você sair e conhecer outros lugares, não ficar só no mesmo lugar. Meu nome é Rafaela, minha banda preferida, atualmente hoje Beyoncé, seria Destiny Child. O pé na rua tá acabando, uma pena. É, mas a gente volta, Gabi. Não, o tema de hoje é de onde a gente veio, não volta. Mas uma hora a gente volta, não volta? Volta. Então, se você quiser voltar com a gente, acesse o nosso site no portal da TV Cultura, cemais.com.br barra pera rua. Nossa, volta, voltar, veio, nunca fujo muito. E pra falar com a gente, vai lá e fale conosco e mande seu e-mail, beleza? Davi, agora que tá acabando o programa, me veio uma dúvida. Ai, o que que é, João? Ó, será que é mais importante a gente saber de onde a gente veio ou pra onde a gente vai? Ah, tá. Agora que tá acabando o programa, você quer saber disso, é isso? Uhum. Ah, entendi. E aí? Você tem que aprender sobre o seu futuro, mas você também tem que manter o seu passado. Acho que pra onde a gente vai? Saber pra você que é ir. Acho que pra saber pra onde a gente vai, tem que saber de onde a gente veio, né? Acho que os dois. Pra onde vamos, né? Porque da onde viemos não dá pra voltar pra trás. Pra onde vamos é que a gente tem que decidir agora, né? Pra onde você vai, com certeza, eu acho mais importante. Da onde a gente veio é mais importante. De onde a gente veio, da onde veio. Porque daí a gente tem certeza do que a gente é, né? Ah, eu acho do futuro, né? Pra onde vamos. O importante é a gente saber pra onde a gente tá indo sem esquecer de onde a gente veio, sabe? Os dois, eu acho. É mais importante a gente pensar no futuro. É interessante você saber da onde você veio, pra onde você vai, isso fica pra depois. Tchau! 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 Tchau!